Pessoal, eu tô aqui no comecinho do vídeo pra pedir o like de vocês, a série é muito importante, vocês gostam bastante dessa série, então se vocês querem que ela continue, deixe o like e compartilhe com todo mundo, ok? Vamos lá pro vídeo! Caramba, eu não aguento mais ficar aqui esperando, ai, estou mexendo no computador, ai, eu quero ter alguma notícia do Bluey, caramba, não tem nada pra fazer, já faz uma semana já que ele tá em coma, que ele tá no hospital, e eu quase não tenho notícia, eu não posso ficar indo pro hospital o tempo todo, porque meu pai não deixa, ai, que droga, dá muita agonia, nem pra, nem pra gente, pra gente, pra gente, pra tá tendo aula, pra eu, pra ter alguma distração, não, não, eu tô de férias aqui, sem nada pra fazer, meu pai foi trabalhar, ai, dá muita agonia, eu quero muito saber o que aconteceu com ele, eu quero muito ter alguma novidade, Ah, peraí, mas o telefone tá tocando, alô? Oi, Júlia Oi, oi, tio, tudo bem? Então, Júlia, tudo bem? Tudo, tô bem, né? E você tem alguma novidade? É, Júlia, eu tenho, eu tenho uma novidade sim pra você O que que aconteceu? Então, meu filho, ele acordou Não acredito E como é que ele tá? Ah, Júlia, ah, ele, ele acordou, ele, ele tá falando, mas só que é bom você vir aqui no hospital pra você ver ele, de perto Mas ele tá bem, ele tá bem? Ah, Júlia, é, é melhor você tirar suas conclusões quando você chegar aqui Tudo bem, mas eu não tenho como ir aí agora, porque o meu pai tá trabalhando, ele não pode me levar Ah, é sério? Aham Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aí te buscar Ah, beleza, eu vou te esperar então, obrigada Tá bom, tchau Tchau, até logo Não acredito, caramba, finalmente Já se foram uma semana, na verdade, oito dias e... Nossa, essa espera foi muito... Pareceu, pareceu anos, caramba Nossa, tô muito feliz Ai, agora eu tenho que ficar esperando Nossa, eu vou ficar aqui Nossa, já vou ficar aqui na porta esperando pra quando ele chegar Nossa, caramba, finalmente eu quero muito ver ele Nossa, ele tá demorando um pouco Ai, eu tô muito ansiosa Eu acho que é ele Sim, sim, é o carro dele Ai, finalmente Nossa, eu quero muito ver o Blue Oi, tio Oi, Júlia Caramba Ai, eu tô muito ansiosa Tô ansiosa? Demais Ah, então vamos logo É... A gente tem que conversar lá quando a gente chegar, tá bom? Hum, tudo bem Finalmente a gente chegou Mas será que a gente já pode entrar lá no quarto? Hum, não sei, hein, Júlia Acho que eu preciso perguntar pros atendentes aqui da recepção Bom, tudo bem, né Eu espero aqui Tá bom, vou lá Oi Oi, bom dia Oi, tudo bem? Tudo, bom Eu vim aqui pra visitar meu filho Tá, qual o nome dele? É Blue Blue? É Então Ele é o que tava em coma, né? Sim, sim Então tá Eu vou falar com o notor Daqui a pouco Ele vai vir aqui falar com vocês Vou ligar lá pro quarto dele Tá bom, muito obrigado Tá bom A gente vai ter que esperar, né? Sim, a gente tem que esperar Vamos sentar aqui, amor Vamos esperar o doutor vir É, tudo bem Nossa, eu tô muito ansiosa Mas afinal, o que aconteceu que você, tipo, não me explicou direito? Hum, você vai... A gente, quando a gente chegar lá, a gente vai ver ele Aí o doutor vai explicar tudo pra gente Aí o doutor vai explicar tudo pra gente Eu tô muito ansiosa Ai, cadê esse doutor que não chega nunca? Caramba Eu não quero ficar esperando Mas ele já tá vindo, já Opa, oi Finalmente, finalmente Graças a Deus Vocês aqui de novamente? Cadê o pai? Cadê seu pai? É, meu pai tá trabalhando Ele não pode... Hum, então tá Então quer dizer que você veio aqui com o sogrão, né? Então tá bom Vamos lá pro quarto dele Vocês já sabem onde é Vem comigo Ai, seu doutor Mas... Ai, a gente conversa lá dentro do quarto É, vamos conversar lá dentro do quarto Que é bem melhor Ai, eu tô curioso Ó dentro Caramba Mas ele tá dormindo? É Ele tá dormindo Eu acho que foram os medicamentos Que são muito fortes Ah, droga Então vou ter que esperar ele acordar A gente pode esperar aqui? Sim, vamos sentar aqui Vamos esperar um pouquinho É, pode ir Pode ir ficar aí Caramba Eu acho que ele acordou O que eu tô fazendo aqui? Fala com ele Oi? Oi? Quem é você? Hã? Ui? Como assim? Ai, ai Quem sou eu? Doutor Então Mas eu não conheço você Ele pode ter se esquecido de algumas coisas Por causa do coma e tal Calma, o que eu tô fazendo aqui? Quem são vocês? Ah, não acredito Eu sou o doutor que cuidou de você E ela é a Júlia A sua namorada? Hã? Namorada? Eu não namoro Qual é a última coisa que você se lembra? Eu me lembro que eu tava no parque com o papai e com a mamãe E sei lá, eu lembro eu voltando com eles pra casa Mas o papai tá diferente Mas como isso aconteceu? Ai, não acredito E agora o que a gente vai fazer? Ele não lembra de mim Ai, minha... Ai, Júlia Eu não sei o que eu faço Hum, dronga Ai, eu acho que a última memória dele foi Uma que tava a gente em família Sim, quando ele era mais novo Mas, peraí Também... Onde que tá a sua esposa? Mas, papai O que eu tô fazendo aqui? Ixi Ah, filho Vai, é uma longa história A sua esposa, ela... Ela... Ela teve que voltar a trabalhar? Sim, Júlia Ela teve que voltar Ah, droga Mas... E agora? Eu... Como você não lembra de mim? A gente passou tanta coisa juntos Mas eu nunca vi você na vida A gente... A gente estuda junto A gente é vizinho Hum... Vizinho? Mas naquela casa Moram dois velhinhos da casa do lado Doutor O que? Ele vai melhorar? Eu não sei o que dizer Então, por enquanto Você pode tentar Refazer a sua amizade com ele Que é uma das melhores coisas Entendeu? Tudo de novo Mas... Qualquer coisa A gente vai te falar Tudo de novo, não Não, não é possível Isso não pode acontecer Mas... Ele tá bem pra voltar pra casa? Então, Júlia Ele... Ele vai poder voltar pra casa Mas... Ele vai ter que ter um... Acompanhamento, entendeu? Ai, caramba Tudo bem Mas... Ai... Vai ser muito difícil Ele tem que recuperar a memória Ele não pode esquecer tudo Que a gente passou Infelizmente Ele esqueceu Mas... Ele... Mas... Você ainda tem esperança, né Doutor? De, tipo, ele Melhorar Sim, sim, sim Ele recuperar a memória aos poucos Ufa Eu sinto muito, Júlia Por isso Entendeu? Mas... A gente vai tentar Ajudar você Tudo bem Ai... Pelo menos ele já pode voltar pra casa Então, esse parquinho aqui A gente costumava brincar Quase todo dia Quando a gente era mais novo Eu? E você? Sim... Ai... Sério que você não lembra? Não... A gente passou tanto tempo aqui Você não tem noção Não, eu não lembro de nada Onde você mora? Eu moro nessa casa aqui Do lado da sua Mas aqui tem um casal de... De velhinhos aqui Que moram aqui Não, eles se mudaram antes De eu vir pra cá Entendeu? Mas... Mas eu não lembro de você Que estranho Mas é por isso mesmo Que você tá aqui comigo Pra gente... Pra tentar fazer você lembrar, né? Mostrando as coisas E tudo mais Mas... Mas... Lembra desse gnomo aqui? Sim Ele ficava aqui, ó Ficava Foi você que tirou ele? Não, foi você que tirou ele Uma vez que a gente tava junto Sim Mas eu tinha medo dele É, mas você tava muito bravo no dia Por causa do garoto da rua de baixo Aí você pegou e deu um chute nele E jogou ele lá daquele lado Pera Mas o garoto da rua de baixo É meu amigo Não Claro que não Vocês brigaram há muito tempo Por causa que ele ficava roubando as suas pipas Lembra? Não, não lembro Tá, tudo bem Vem aqui comigo Eu tenho outra coisa pra te mostrar Vem aqui O quê? É... Perto dessa casa Atrás dessa casa Tem uma casa abandonada E... Uma vez a gente foi lá Quando a gente era mais novo E... E... Você... Brincava comigo lá Na casa abandonada? Sim Aquela casa ali, ó Nossa, mas ninguém teve coragem de entrar nela até hoje Claro que não Você já entrou comigo lá E a gente mirincava quase todo dia depois da aula Ah... Aqui, ó Vamos entrar Sério? Sim, olha só Vem cá Acho que você vai lembrar disso Olha Esse brinquedo, ele é seu Sim, é meu astronauta Que fica na minha caixa Que fica na caixa de brinquedo O que eu tô fazendo aqui? Você trouxe pra cá Calma aí A minha bola Sim, você trouxe pra cá A gente trouxe vários brinquedos Olha só, minha boneca tá aqui Ai, que estranho Essa boneca eu nunca vi